Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, tem planos de vender até 8 bilhões e 600 milhões de dólares em ações da companhia em um ano. Esse é tema para o nosso comentarista de business, Bruno Meier. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, planeja vender 8 bilhões e 600 milhões de dólares em ações da empresa. A última vez que ele vendeu ações da sua própria companhia foi em novembro de 2021. Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, A administração da companhia observou que Bezos adotou um plano de negociação para vender até 50 milhões de ações da Amazon ao longo de um período que termina em 31 de janeiro de 2025. Na semana passada, a Amazon divulgou resultados trimestrais acima das expectativas do mercado, seja em lucros e também nas receitas da empresa. As vendas só da Amazon Web Services, que é o serviço de nuvem da empresa, que hoje é o grande negócio do grupo, bem maior inclusive que o site de vendas de produtos, as vendas aumentaram 13% em relação ao ano anterior, totalizando 24 bilhões e 200 milhões de dólares. Desde 2021, Jeff Bezos não ocupa aquele disputado posto de mais rico do mundo. Uma posição atualmente ocupada por Elon Musk. Mas, com os resultados aí muito positivos da semana passada com relação à Amazon e a consequente subida nas ações, Jeff Bezos aumentou o patrimônio consideravelmente. Hoje, a diferença entre a fortuna de Jeff Bezos com a de Elon Musk está em torno de 8 bilhões de dólares.